Um aviso muito importante aos saxofonistas. Muitas vezes eu converso com algumas pessoas e essas pessoas têm dificuldade ao tocar o seu saxofone, ao criar alguma coisa porque não conhecem as escalas. Às vezes você se depara com uma situação onde você está tocando e de repente o pessoal está tocando uma música, o pessoal da base está tocando uma música num tom que você não conhece aquela escala, você não sabe executar e você não sabe a armadura daquela escala, você não sabe quais os acidentes, você não sabe as notas daquela escala. E aí, como é que faz? Bom, você que é saxofonista, eu quero apresentar para você um curso prático onde você vai aprender todas as escalas no saxofone, tanto as maiores como as menores, menores harmônicas, menores melódicas, para você se safar de qualquer situação. Tocar bem, tocar fluente todas as escalas, conhecendo os acidentes, conhecendo a armadura de clave, tocar todas as escalas de forma fluente, com boa legilidade e também com articulação, ok? Então, esse curso é para você. Se você tem essa dificuldade, inscreva-se no nosso curso Escalas e Articulações. Não se esqueça, esse curso vai mudar a sua forma de solar. Um abraço, valeu!